Dia de voltar no tempo e relembrar o PES 2012, vocês estão ligados que eu tenho feito vídeos desse tipo aqui, o último que a gente testou foi o lendário 2013 e hoje vamos testar e jogar o 2012, testar né, assim já é um jogo antigo né, a gente vai relembrar mesmo. E bom rapaziada, capinha aqui né, lendária, o Neymar no tempo aqui do Santos ainda, e ó, como de praxe né, UEFA Europa League, Champions League, Libertadores, e ainda mais um selinho aqui da Champions League ó, e claro, não podemos esquecer aqui do Cristiano Ronaldo junto com o Neymar, as capinhas do PES eram bem legais né. Aqui atrás informações sobre o game, nada muito diferente do que a gente tem visto aqui no canal e também das capas de jogos. Abrindo temos aqui o PES 2012, lendário PES também, você gostou? Comenta aí. Bom, o desenho aqui da mídia era uma bola, a gente viu que virou padrão, acho que depois de 2012 inclusive. E aqui temos o manualzinho do jogo, que é exatamente igual a capa, diga só, o Ney e o Cristiano Ronaldo em destaque, e olhando aqui dentro é aquilo né, mesma coisa de sempre, manualzinho. Não temos nenhum papel diferente aqui atrás, então agora é hora de a gente jogar o PES 2012. Bom, ao abrir o PES 2012, já temos uma diferença aqui né, de cara já pede pra eu criar meu avatar, todos os outros PES que eu abri, não tinha essa opção. Tipo, você escolhe ali o nível, você escolhe mais ou menos os seus controles, e já apareceu de cara pra criar um avatar, achei interessante. Aqui você pode escolher o seu time favorito e também até o seu jogador favorito, também não tinha isso nos outros PES, tinha um time favorito. Agora, jogador favorito também não tinha, e agora sim chegou a parte do controle. E aqui temos o menu né, Cristiano Ronaldo no fundo ali, olha o Ozil cara, que aí estava jogando o Pepe, Real Madrid né mano, Real Madrid lendário. E aí, Champions League, Libertadores, tínhamos aqui Vida Futebolística, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Master League Online? What? E aqui, estrelas, será que é o rumo ao estrelato? Tínhamos também aqui, ligas e copas, comunidade, comunidade online, outro modo online aqui, ir para o menu online e confirmar o convite. Treino, edição, conteúdo extra ainda. Aqui no conteúdo extra, você pode adicionar algumas coisas, pelo que eu tô vendo, penteado físico, bolas, parte do estádio. Cara, que da hora isso aqui hein mano, será que um dia a gente vai ver o E-Football assim? Imagina você ligando o E-Football e tendo o menuzinho assim, cara, já ia ser épico, tá ligado? Com todas essas opções aqui, mano, ia ser maravilhoso né? E bom, vamos dar uma olhadinha então aqui, no menu editar para ver os times. Eu vim aqui em outros né, temos River Plate e Boca Juniors, outros América Latina e Libertadores, vamos dar uma olhadinha aqui ó. Deixa eu ver os times brasileiros, não tinha brasileirão né? Tinha Corinthians aqui na Libertadores, com o Ronaldo Fenômeno. Vamos ver como estava o nosso fenômeno, plano de jogo, 83, tava bem né? Olha a fotinho dele ali ó, da hora aqui, Roberto Carlos também estava aqui, dentinho, que isso hein? 2012 foi o ano que eles ganharam o Libertadores, não foi? E depois ganharam o Mundial, acho que foi isso. Tinha um Cruzeiro também, no Cruzeiro tinha aqui o goleiro Fábio velho, que doideira, Fluminense. Dário Conca tava aqui, Fred, cara, que massa do Fluminense hein? Olha o Conca, vamos ver, 69 só de classificação geral, que isso, não é possível. Souza, caramba, eu lembro desse maluco mano. E o Fred, 72, nossa, os jogadores aqui do Flusão não tava com uma classificação geral alta não hein? O Grêmio também estava aqui, cara, o Grêmio tinha aqui o Borges no ataque, nossa, verdade mano, 71, Carlos Alberto, Carlos Alberto com 74, até que bom, Douglas 76, respeito Douglas. Tinha esse Lúcio, cara, ele não era lateral esquerdo esse Lúcio? Esse Fábio Hockenbach, ele jogou um tempo no Barcelona, se eu não me engano. Bom cara, 76 aqui, comparando os outros jogadores né? E o goleiro lendário, o Vitor né? Aqui o Vitor com 76, com uma face escaneada. Tinha também o Internacional, olha o Inter aí como tava, ó, Rafael Sobbs e Leandro Damião. Rafael Sobbs com 70 e o Leandro Damião com 73, que doideira. E o Santos né? O Santos tinha o Neymar ainda hein? Ó, o Neymar, vamos ver. O Neymar com 78, de SA, 82 de meio campo esquerdo. O Keirson com 67, é verdade, o Keirson jogou no Santos. Ganso com 80, caramba mano. Elano, timaço né? Então de time brasileiro era isso que tinha, acredito eu. Não tínhamos muitas opções, não só os times da Libertadores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas Américas, aqui são seleções. As seleções não eram licenciadas, pelo menos do Brasil né? Bom, eu vim aqui agora no editar o jogador, pra gente dar uma olhadinha no Neymar melhor. Aí ó, Neymarzinho, fala dele mano. Num capricho tá? Num capricho. Ganso também tava bem caprichado né? Também bem caprichado. E bom, vamos dar uma olhadinha aqui no cara que era a propaganda do jogo né? O nosso Cristiano Ronaldo pô. Simplesmente capa do jogo. Cristiano Ronaldo aqui, de SA, segundo atacante. Vamos ver aqui a classificação geral, 97 mano. Meu Deus do céu. Essa chuteirinha da Nike era da hora né mano? Vamos ver se a gente consegue ver as chuteiras que tinha na época aqui. Essa então é Mercurial Speed né? Mercurial Vapor Superfly 3 na verdade. Nossa mano. Essas chuteiras marcaram muita geração, tá maluco. Aqui temos a Maestre 2 Elite. A Adidas Co... Ah não, essa aqui é a Piri. Braba. A gente tinha também a Total 90. Essa Total 90 também é brabíssima. Eu lembro do Runei jogando com ela mano. Ó, Tiempo. Caraca, que chuteira irada mano. Puminha. Tínhamos Umbro também aqui. Puma. Umbro, Umbro. Mizuno. E acabava aqui. A Adidas deve tá pra cima aqui então. É. Mais Adidas né? F50. Predator. Caramba, essa aqui era épica também velho. Na moral. Esses modelos da Predator daí eram épicas. Era o que tinha então né? Pensei que ia ter mais opção até de chuteiras. Mas da hora, da hora. Dá uma espiadinha no nosso Lionel Messi também né? Não custa nada. Vamos ver. Lionel Messi, cadê você? 98. Ué. O Cristiano Ronaldo que era capa 96 e o Messi 98. E agora hein? E esse uniformezinho do Barça era incrível né? Cara, Pedro, Vila, Timasso também hein? Agora eu tô curioso pra ver um negócio. Vamos lá no Campeonato Italiano e vamos no Milan. O Milan tinha aqui ó, o Ibra na frente. Ele tava com 92, muito brabo. E o Pato já tava aqui mano. 87, um pouquinho antes de ele ir pro Corinthians se não me engano. Da hora né? É muita nostalgia e se deixar eu fico vendo os times aqui até amanhã. Então vamos lá direto pra partida. Vamos pegar aqui então ó, fazer um clássico de novo. Cadê o Santos? Por causa de Neymar e Gans. Vamos pegar o Santos. E vamos fazer uma partida contra o Fluminense. Que foi campeão brasileiro na época se não me engano. Posso estar errado hein? Vamos ver aqui o uniforme. Ó, da hora hein? Vamos deixar assim então. Estádio aqui, Amazonas, El Monumental. Estádios que tinham aqui não tinha muito né? O tinha até bastante ó. Vamos botar então no El Monumental. Bom, plano de jogo aqui eu não vou mexer muita coisa não. Tá, vamos deixar assim. Ah não, pera aí, vou mexer sim. Nossa mano, o que que é isso aqui cara? Que maluquice é esse? O Neymar tá aqui. E Tcheli? Caramba mano. Bom, deu uma ajeitadinha. Deixei assim agora. Tá Neymar na esquerda. Diogo aqui era melhor que o Cajisson. Aí botei o Ganso. E na ponta direita a gente vai botar... Temos a Lampatrick. Olha que da hora. O Michael Leite, esse maluco corria demais cara. Demais mesmo. E o Felipe Anderson. E o Michael Leite é o melhor na ponta direita. Então vamos com o Michael Leite. E agora sim, vamos para o jogo. E bom, vamos ver como era a jogabilidade do PES 2012. Tá, galera que jogou muito pode comentar aí velho. Começamos aqui já ó. Elaninho. Uma correria aqui. Onei. Depois a gente dá uma olhadinha nas faces dos jogadores. Cara, rapidinho o jogo hein. A gente quer mais rápido que 2013 parece. Parece né. Eita, viajei. Olha o Conca ali já achando um passe. Nossa, chegaram todo mundo ali para roubar a bola. Michael Leite. Marcado aqui. Sai. Tô aqui errado. Nem sendo embaçado. Fred ganhou no meio de três. Ai, ai, ai. Ai, meu pai aranha. Pega bem. Vambora. Boa bola. Olha o Pará. Ai, ai, ai. O goleiro entregou, cara. O goleiro entregou, cara. Que que é isso? O goleiro deu uma entregada monstra. E o Ney não perdoa, né velho? O Neymar não perdoa. É a face do 2013. Dele tá bem melhor. Já deu pra ver aqui rapidinho. Mas que vacilo do goleirão. Primeiro que a jogada foi bem construída. Esse passe foi lindo, ó. O Michael Leite pro Pará. O Pará domina, cruzou. Ai, o goleirão. Porra, meu goleiro. Não tem nem o que falar, né mano? O goleiro vacilou demais. Vacilou demais. Mas a animação do Ney ali dentro do carrinho pra fazer o gol foi da hora. Vamos dar uma olhadinha aqui nas faces. Então o Fred faz a escaneadinha do Fred. Fala dele. Aí, ó. No detalhe. Tínhamos também o Conca. Cara, o Conca não era a face escaneada não, né? E jogava muita bola nessa época. Souza também sem face escaneada. Diguinho também não. Valencia, acredito que não. Carlinhos também não. Mariano não. Esse parece que tá, hein? Leandro Eusebio parece que tava com a face escaneada. Gunn, não. Digão e o Ricardo Berna. E a gente vai pro Santos. Diogo sem face escaneada. Michael Leite com face escaneada. Pelo menos é o que parece. Temos o Ganss também com face escaneada. E muito bem escaneada pro sinal. Sai da frente, pô. Tá atrapalhando aí. Aí, ó. Não, o Ganss tá perfeito. Assim como em 2013 que a gente viu. O Neymar. O Neymar está com a face escaneada, mas... Tá estranho, né, mano? Ao mesmo tempo que ele parece, ele não parece, tá ligado? Desse ângulo aqui, assim, ele parece, ó. Assim, ó. Aí, olhando de frente, ele não parece. Sei lá. Ficou estranho. O cabelinho ele usava na época, né? Moicano, lendário. Moicano, né? Marcou uma geração esse Neymar aqui, velho. Ó, parece. Aí não parece muito. Tá engraçado, tá engraçado. Aí temos o Elano. O Elano tá, mano... Animal, né? Melhor face aqui desses times. Aroca também, com a face escaneada muito boa. Esse aqui eu vou ter que olhar. Tá com face escaneada, mas vou ter que ver aqui quem é o cara, mano. Alexandro, fala dele. Tava aqui, ó. Surgindo, mano. Aí a gente tinha também aqui... É o Pará, acredito eu. Sem face escaneada. Vamos confirmar. Ele mesmo. Esse aqui é o Bruno Rodrigo. Sem face escaneada. E aqui a gente tem outro zagueiro, que é o Bruno Aguiar. E no gol, o Aranha. Vamos ver se o Aranha tava com face escaneada. Parece que sim. O Aranha tava também. Aranha. Aranha. E a torcida tá cantando aí. Ó o Ney. Engraçado que eu tentei dar um drible com o Ney. Alguém falou no fundo. Toca a bola, não vai perder. Ó o Ganso. Ganso tentou. Tentou. Ó o Ganso. Tentou um toque lá no Ney. Ai, quase que deu. Vai sobrar aqui. O Ney. Tentou escapar aqui. Vamos ver o passe... Tá, o passe tá funcionando bem. O passe longo. Ganso. Já girou bem. Tentou escapar no E de dois. Escanteio. Tira daí, tira daí. Cruzamento deles. Tirou bem. Ganso. Ficou com eles. Rapaz. Nossa senhora. Ó o Ganso. Já toca aqui, ó. Ó o Ney puxando aqui. Tentar o drible com o Ney. Uma pedaladinha pra cima do Digão. Escapou bem. Alexandre. Tocou atrás. Vem de novo o Ganso. Ah! Fake shot ele. É bom, mas assim... Tem que saber usar direitinho no time, né? Valeu, valeu, valeu. Michael Leite se manda. Ó a tabelinha saindo. Ganso bateu. Bonito! Tem que pegar a manha do chute, velho. Só dá um encostãozinho. A bola vai forte. Mas olha como o time trabalhou bem. Roubou a bola. Michael Leite disparou. Toca no Diogo. O Diogo ajeita. O Ganso domina, ó. A bola voou. Boa, Ganso. Marcação. Ih, rapaz. E agora? Se manda o Fred. O goleiro dá uma adiantada ali. É automático. Cruzamento. Caramba, quase. O Ganso tá vindo. Marcação vem. Boa. Isso, time. Boa jogada. Alexandre. Ó o Ney. Opa. O Juiz manda seguir. Quer dizer, o Juiz não manda subir não. Não ia dar falta. E aí o Ganso sentiu, hein. Será que vai pedir pra sair? Não. Tá de boa. Ó, eu achei falta. Foi falta. O Juiz não deu, cara. Mas foi falta. O Deco. O Deco entrou. Já driblou um. Já driblou dois. Que bolão. Entrou bem o Deco. Vai, vai, vai. Fecha ele. Fecha ele. Uh, a bola no Ney. Vamos ver se a gente consegue. Bola pro Diogo. Se não é o Diogo na velocidade. Ah, que defesa, mano. Bola lá no Aruca. Nossa senhora. Deu tudo errado. A Aruca não perdeu a viagem. Driblou bem o Konka. Escapou de mais um. Nossa, na hora. Bola pro Ney. Escapou bem do Mariano. O cruzamento, cara. É o Mariano que joga no Galo ainda? Será que é ele? Não é possível. Boa bola. Deu certo ainda. Ney. Foi na... Ah. O juiz acaba. A gente teve uma vitória de 1x0 com aquele gol do Ney, né? Foi um jogo bem truncadão, cara. Pra relembrar aí como é que era o PES 2012. Eu não joguei muito. Essa é a verdade. Só um chute no gol. Acho que foi isso, né? Ah, não. Dois chutes no gol. Mas, cara. Achei legal. O 2013 realmente é melhor que o 2012. Mas tem uma gameplay bem agradável. Bem gostosinha. E é o que eu sempre falo pra vocês. Olha o que a dona Konami tinha em mãos. E olha o que ela tem hoje. Vamos ver o que vai acontecer com o E-Football sempre torcendo para melhorar. É isso. Querem mais PES ou FIFA antigo? Comenta qual deve ser o próximo. Tamo junto e até mais. E olha o que vai acontecer com o E-Football sempre torcendo para melhorar. E olha o que vai acontecer com o E-Football sempre torcendo para melhorar.